Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Goretti Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e a ideia da aula de hoje é retomar assuntos bem importantes de formação e dinâmica da Terra. Então vamos relembrar, vamos estudar novamente algumas características bem importantes, tanto do processo de formação do nosso planeta, como da dinâmica natural, características naturais do planeta que existem e que são importantíssimas para manter um equilíbrio nesse planeta. Então a necessidade de se conservar essas características, de se respeitar esses elementos naturais, as suas relações e o seu equilíbrio é importantíssimo para que as gerações futuras também possam ter aí acesso aos bens naturais, aos recursos naturais que nós temos. E a história do nosso planeta é uma história longa, então vamos relembrar como foi essa história do planeta, os principais fatores ali de mudanças ao longo da história do planeta. Isso é extremamente importante. E aí pensando ali na nossa aula, o objetivo de hoje é entender como se deu a formação da Terra, bem como a dinâmica natural do planeta, que é aquilo que nós falamos. Todo esse processo de dinâmica, de movimento, o que é essa dinâmica professora? Esse movimento dos elementos naturais, como eles acontecem e no que eles resultam, o que nós temos de características na Terra que são resultados dessa dinâmica. E também a importância das eras geológicas, aquela ideia de pensar o tempo geológico, o tempo em que a Terra demorou para desenvolver todos os elementos, todos os seres que compõem o nosso planeta na atualidade. Então são assuntos bem importantes que a gente tem que prestar atenção. E aí a gente pergunta ali, o que você sabe sobre formação da Terra? O que você entende quando a gente fala formação da Terra? Que características que estão envolvidas nesse tema? E em que era geológica estamos? Então pensando na idade do planeta Terra, em que momento nós estamos na atualidade? A gente diz que está na era senozoica no período quaternário, que é naquela escala do tempo geológico o mais recente e que aconteceu com a chegada do ser humano. Mas a gente lembra todos os outros, o que aconteceu de importante de mudanças na Terra nos outros períodos e eras até chegar na era senozoica e no período quaternário? Como nós entendemos tudo isso? E qual é a relação disso com a ideia de formação da Terra? A formação do planeta desde o seu princípio a 4,6 bilhões de anos até a atualidade? O que nós tivemos de mudanças nessa formação do planeta? Então aí nós trabalhamos com a ideia do tempo geológico. Tempo geológico é a forma de contar o tempo das mudanças do planeta Terra. Então para contar o tempo geológico a gente considera milhares, milhões ou bilhões de anos. E aí o gráfico traz aqui para nós informações bem importantes que nós já estudamos. Então o início, o que eu penso ali de formação da Terra a 4,6 bilhões de anos? A partir daqui eu vou ter o resfriamento do planeta. Então primeiro ele era uma bola de fogo incandescente com lava, vamos dizer, em toda a superfície. Essa condição de temperatura elevada de uma superfície formada por lava e por intensas atividades vulcânicas não permitia a vida na forma como a gente conhece. Então nesse princípio aqui do planeta a gente não tinha vida. Nós temos aqui a escala de cores que vai mostrando para nós cada momento. Então esse primeiro momento aqui que está em laranja é chamado de pré-cambriano, que é aquele período sem vida no planeta, do início do nosso planeta. O que aconteceu no pré-cambriano de mais importante? O resfriamento da superfície. E aí nós vamos ter a formação das rochas mais antigas e no finalzinho ali do pré-cambriano a gente vai ter o surgimento das primeiras formas de vida que são aquáticas, né? Aí a gente vai ter o início da era paleozoica. Era paleozoica quer dizer vida antiga, né? As primeiras formas de vida do planeta. E aí nós vamos ter outras formas mais complexas como peixes, né? As primeiras formas de vida foram aquáticas, surgiram na água, tanto animais quanto plantas. Mais tarde lá no meio da era paleozoica é que a gente vai ter ali a adaptação. Esses seres começam a se adaptar na porção terrestre, né? A sair da água e se adaptar na parte de terras, né? Então a gente vai ter isso na era paleozoica lá com as plantas terrestres. O surgimento lá dos anfíbios, insetos e répteis. Então isso marca ali o finalzinho da era paleozoica também com o surgimento de algumas cadeias de montanhas. Aí a gente vai ter o início da era mesozoica. O que nós temos de bem importante nesta era aqui? Nós temos o surgimento das plantas com sementes e com flores e também dos grandes répteis, né? Os dinossauros que surgem na era mesozoica e que marcam ali a extinção dos dinossauros acontece no finalzinho da era mesozoica. E aí nós vamos ter o início da era senozoica, que é a mais recente, que está dividida para nós em dois períodos. O terciário, que é a primeira fase, que nós vamos ter ali de bastante importante para a geografia, o surgimento das cadeias de montanhas, como a cordilheira do Himalaia, como os Alpes. São exemplos de cadeias de montanhas que surgiram na era senozoica, período terciário. E aí a era senozoica, período quaternário, nós vamos ter as idades glaciais, então período em que a Terra se resfriou e a chegada do ser humano ali há cerca de um milhão de anos atrás. Então nessa ideia de escala do tempo geológico. E aí só relembrando também, período pré-cambriano, início do planeta Terra. Aí nós temos ele dividido em três momentos ali. Primeiro o resfriamento da Terra, que a gente chama de adeano, depois a formação dos oceanos, das rochas e das primeiras formas de vida, que é o arqueano, e o proterozoico, que é a concentração de gases importantes na atmosfera e o surgimento de algumas alvas e bactérias. E aqui nós vamos ter as imagens para ilustrar, para exemplificar cada um desses momentos ali do período pré-cambriano. Então início do planeta, depois o surgimento dos oceanos e as primeiras formas de vida. Olha só que interessante. Aí nós vamos ter a era paleozoica e a mesozoica. Então na paleozoica, lembram lá a vida antiga, algumas formas importantes ali como os peixes, os anfíbios e os répteis surgem nesse momento. E na era mesozoica nós vamos ter o desenvolvimento de várias espécies, mas o que marca aqui a chegada dos dinossauros, a origem dos dinossauros está na era mesozoica. Lembrando que estamos falando de tempo geológico, são milhares, milhões e bilhões de anos para que essas espécies consigam se desenvolver e se adaptar no planeta. Então não é de um dia para o outro, de um ano para o outro. São milhares de anos, são milhões de anos ou bilhões de anos até para que todas essas mudanças tenham acontecido no nosso planeta. Certo? E aí a gente vai ter ali uma imagem também para exemplificar tanto a era paleozoica, com as formas de vida aquáticas ali e as primeiras plantas terrestres que vão se adaptar, e depois a era mesozoica marcada ali pela presença dos dinossauros. E na era senozoica, então nós vamos ter aqui dividido em dois momentos também. No paleógeno, né, que é a distribuição dos continentes, aconteceu ali a movimentação das placas tectônicas e os continentes são distribuídos na forma atual que nós conhecemos. E o neógeno, que é aquele momento em que a Terra se resfriou, o período das glaciações, as temperaturas do nosso planeta estavam mais baixas. E na era senozoica nós vamos ter período terciário com a origem ali, o surgimento de grandes mamíferos, né, e no quaternário que é a chegada do ser humano, que é a atualidade, que é todo o desenvolvimento tecnológico. Então bem importante pensar nessa sequência de mudanças do nosso planeta. E aí, atividadezinha pra gente relembrar e refletir toda essa história do planeta Terra ali. Sobre as eras e os períodos geológicos, nós temos duas perguntinhas. Façam a leitura com atenção, respondam e a gente já volta pra corrigir. Façam a leitura com atenção, respondam e a gente já volta pra corrigir. Façam a leitura com atenção, respondam e a gente já volta pra corrigir. Façam a leitura com atenção, respondam e a gente já volta pra corrigir. Façam a leitura com atenção, respondam e a gente já volta pra corrigir. no período pré-cambriano, naquele período que não tinha vida ainda no planeta, no início da formação da Terra. E que diferença nós podemos notar entre o período neógeno e o quaternário? O que tem marcando cada um desses momentos da história do nosso planeta? Então vamos às respostas lá. Na letra A ali, fator importante do período pré-cambriano, resfriamento da Terra e a formação das primeiras rochas. Por que isso é importante? Porque a partir daí nós vamos ter a sustentação, a formação de uma camada na Terra que vai possibilitar depois o desenvolvimento da vida. A Terra se resfria e forma uma crosta. E aí a partir da formação dessa crosta é que a gente vai ter ali a possibilidade de se desenvolver a vida. Porque se continuasse sendo lava, temperatura elevada, a gente não teria possibilidade da vida. E na letra B, qual a diferença que podemos notar entre o período neógeno e o quaternário? No neógeno a Terra apresentava temperaturas muito baixas, a era do gelo, a era das glaciações. E já no quaternário nós vamos ter temperaturas mais elevadas e a presença do ser humano. Então a principal diferença ali está na questão climática, nas temperaturas, que no neógeno eram mais baixas, muito frio no nosso planeta. E no quaternário, que é a atualidade, a gente tem temperaturas mais elevadas. E aí pensando nessa ideia de dinâmica do planeta que se alterou ao longo da sua história geológica, como está dividido o planeta hoje? Então vamos lembrar juntos aqui, em três camadas, se a gente pensar nessa ideia de estrutura da Terra. A primeira delas, a mais externa, é a crosta terrestre. É aquela que se resfriou a partir do processo de formação da Terra e formou uma crosta. Do que é formada essa crosta? De rochas, de minerais, de solo. E aí nós temos a camada intermediária, que é o manto, que é no manto que está o magma. E quando acontece a erupção vulcânica, é material do manto que vai sair, um pouquinho desse material que está aqui. Vai chegar na superfície, quando chega na superfície a gente chama de lava. E o núcleo, que é a parte mais interior ali do nosso planeta, que de tão pressionado que ele está ali no centro do planeta, ele está em temperaturas elevadíssimas, mas ele é sólido. Então formado ali de alguns minerais. E em cima aqui da crosta, sobre a crosta, nós vamos ter as placas tectônicas e nós já vamos falar sobre elas. Então aqui, dentro daquela ideia de dinâmica interna do planeta, nós temos os chamados agentes internos. São aquelas características do interior da Terra que possibilitam a movimentação desse planeta e a formação de alguns elementos importantes, como as cadeias de montanhas. Então são resultado de toda essa movimentação do interior da Terra, que a gente chama de agentes internos. E quais são os agentes internos? Terremotos, vulcanismo e tectonismo. Então são os três agentes internos. É a partir deles, dessa dinâmica interna, é que nós vamos ter a formação do relevo. É que nós vamos ter uma superfície regular, lugares mais altos, lugares mais baixos. Graças a toda essa dinâmica interna, que é o início dessa formação. E aí, pensando um pouquinho em cada um deles, as placas tectônicas. São grandes blocos, grandes partes da crosta. A Terra está dividida em partes, que nós chamamos de placas tectônicas, e que se movimentam. Por que elas se movimentam? Porque elas estão apoiadas em cima do magma. O magma está em alta temperatura. E aí, conforme esse magma vai se movimentando, vamos dizer assim, borbulhando, para a gente entender de forma mais clara, ele movimenta essas placas. Claro que eu estou falando de grandes estruturas. O que cabe sobre uma placa tectônica? Cabe, por exemplo, um continente, ou parte de um continente, e parte de um oceano. Então são imensos pedaços do planeta Terra. E aí, com essa movimentação, nós vamos ter como consequências ali, formação das cadeias de montanhas, terremotos, erupções vulcânicas e as falhas geológicas. Então, as consequências da movimentação das placas tectônicas. E aqui nós temos uma animação para mostrar isso para nós. Conforme as placas tectônicas vão se movimentando, nós vamos ter ali os continentes que eram um só lá no início, chamado de Pangea, eles vão se rompendo e vão se afastando, formando a distribuição atual dos continentes que nós conhecemos. Graças ao quê? Graças a essa movimentação das placas tectônicas. E aí nós temos outro agente interno importantíssimo, que é o vulcanismo, atividade vulcânica. O que é o vulcanismo? É o processo de liberação de material proveniente do manto. O que quando acontece a erupção vulcânica ele traz de material? Fragmentos rochosos, cinzas, gases e rocha fundida, que é o que a imagem está mostrando para nós. Então esse material que vai escorrendo na superfície vai se resfriar. E o que se forma quando a lava resfria? Se formam rochas. São chamadas de rochas magmáticas, né? Formadas a partir do resfriamento do material que está no interior do nosso planeta. Neste caso aqui específico, formam uma rocha chamada basalto. E aí nós temos ali a estrutura de um vulcão. Como é a estrutura do vulcão? Então temos lá a câmara magmática, que é lá no interior ainda. Depois nós temos a chaminé, que é de onde sai esse material. Nós temos a cratera, que é a parte ali na superfície já, onde vai aparecer o derrame de lava, né? E aí vai derramar na superfície. E o que vai para a atmosfera é a cinza vulcânica. E aí outro elemento, para fechar essa ideia dos agentes internos, são os terremotos, também chamados de abalos sísmicos, que são os tremores de terras. Esses tremores, eles são medidos por um aparelho chamado sismógrafo. E existe uma escala de intensidade, que é chamada de escala Richter. Então desde os mais fracos até os mais intensos, que começa no 1 e vai até o 9 ou o mais. Então a escala Richter é para apresentar a intensidade dos terremotos. E entre as consequências desses terremotos, nós temos algo bem importante. Quando ele acontece no fundo dos oceanos, haverá movimentação da água do oceano, e a gente vai ter a formação da tsunami, que são as ondas gigantes resultantes dos terremotos no fundo dos oceanos. E aí quando elas chegam na costa, elas ganham um volume de água muito grande, quando elas chegam na praia, né? E aí acabam atingindo ali toda a parte litorânea, como a imagem aqui mostra para nós. Então o tsunami, a formação de tsunami, é o resultado de um terremoto no fundo do oceano, certo? E aí perguntinha ali para vocês. Sabemos que o tectonismo, o vulcanismo e o terremoto são agentes internos da Terra. Explique algumas características de cada um deles. Vocês vão pensar um pouquinho ali e escrever. Qual é a característica de cada um? Por que eles são diferentes entre si? Responda e nós já voltamos para a correção. E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Através de ondas sísmicas. Então a movimentação da crosta terrestre vai liberar essa energia e a gente chama essa liberação de energia de terremoto. Certo, pessoal? Então estão as diferenças ali. E aí nós relembrando, retomando todo o nosso aprendizado. São conhecimentos importantíssimos que nós temos que saber. Então na aula de hoje a gente falou sobre essas características do planeta Terra, da dinâmica natural do planeta, como tudo isso aconteceu ao longo da história e quais são as características que favorecem ou que propiciam formação de montanhas, formação do solo, formação das rochas, a partir de toda essa movimentação do planeta, que a gente chama de dinâmica interna do planeta Terra. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.